Fala galera, olha nós aqui de novo pessoal, fazendo mais um vídeo de lançamento de armamento do modo CCRP Vamos lançar uma bombinha nesse cara aqui, simplesmente rapidinho pessoal, vai ser o vídeo mais rápido nosso aqui, brincadeirinha Estamos fazendo lançamento de armamento no modo CCRP, esse aqui se não me engano pela minha contagem é o último, porque esse aqui é o A10, esse aqui é o Tanker Killer Vamos fazer um lançamento simplesinho ali pessoal, coisinha rápida, só pegar uns, opa, só pegar uns esquer... Eita aqui, não passa vergonha não, logo agora, só pegar uns, uma configuração aqui, pera aí, rapidinho aqui Só trocar esse aqui, vamos lá pro E-Point 2, pera aí, rapidinho Essa é a sua ADC 2, Tanker Killer, lançamento de AGM, se eu não me engano é a GBU-54 Olha ela aí, aqui ó Essa bomba é usada tanto como GPS, como o laser Só apontar ali pra ficar mais fácil Nosso álbum tá lá no E-Point 2, coisinha simplesinha pessoal O vídeo vai ficar curtinho Tanto é que ele é o último Piloto automático ligado, armamento ligado, é só ligar o sensor aqui Vamos deixar essa tela em só Beleza Como o nosso E-Point é onde está o alvo, vou dar um comando, porque o sensor vai pra lá aqui ó Beleza, vou dar outro zoom E outro zoom, vou trocar o sensor, pra vocês verem Ah, e tá vendo o alvo aqui? É ele que vai jogar uma bombinha nele pessoal Eu vou ligar o laser só pra travar nele lá, viu? Vamos dar um TMS Travou, desliga o laser, beleza Lá de garra, vamos escolher o armamento É GBU-54 Vou selecionar as dois, não tem problema Essa é a linha do modo CCRP E aqui do lado, daqui um instante vai aparecer um cochete de contagem Só alinhar esse aqui pra ficar bonito na foto Modo CCRP, ou seja, automático DCS World, no caso aqui A10C2 Tanto é aquilo Matador de tanque Essa bombinha é boa porque ela é bonitinha ó Ela aqui ó O laser, aí o cochete que eu tava falando é esse aqui ó Quando essa setinha entrar aqui dentro dessa área Você pode lançar o armamento Esse rono aqui é uma contagem Depois ele vai ter outra contagem de TTO Acho que é TTI ou TTO E quando a seta estiver dentro desse Cochete aqui Vai aparecer a palavra manhel A princípio você pode lançar o armamento Como é um armamento guiado por laser Toma cuidado para não mascarar Olha lá, armamento selecionado, beleza Aí a setinha já vai entrar aqui A contagem aqui Escrever a palavra manhel Aí ó, manhel Bomba descendo E depois liga o laser Olha lá, vai descer Bomba desceu Liga o laser Tira a potência No meu caso aqui Liga o piloto automático Espera a bomba bater na cabeça do cara Só isso E a 10 Olha lá, acabou a contagem TTO 26 Aqui ó, no laser Aqui no HUD É, o Tantarquilo tem algumas coisinhas para nós 15 para o impacto da bomba Dá uma inclinadinha Oito para o impacto da bomba Olha lá ó, na mosca Deixa eu ver lá Aqui ó Não erra não vi Não erra não né Vai nessa Vai nessa Falei que o vídeo ia ser curto E liga o laser E liga o laser E liga esse aqui Pegou pessoal, simplesinho né A 10 C2 Tanto é aquilo É fazendo lançamento automático CCRP DCS hoje Esse aqui é o último vídeo pessoal Dessa sequência né É, na descrição desse vídeo aqui Acessa Acessa o meu canal lá Que não falta ler vídeo Que não falta ler vídeo do DCS Tem dessa aeronave aqui Tem do A10 E tem do F16 F18 Naquela esquema Gostou do vídeo Pode dar um joinha pessoal Se não tiver vergonha não Pode descer a mãozinha aí E dar um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilhe o vídeo DCS World A10 C Modo automático CCRP Valeu Fui A10 C 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 Obrigado.